Na manhã dessa segunda-feira, uma mulher foi esfaqueada pelo ex-companheiro na região central de Manhã Sul. Segundo as informações, a diarista estava trabalhando em um apartamento na rua Amaral Franco, quando foi procurada pelo criminoso. Durante o desentendimento, o homem teria dado quatro ou cinco facadas que atingiram a região do tórax e abdômen. A mulher foi socorrida pelo SAMU para urgência e emergência do Hospital César Leite. Após o crime, o criminoso fugiu a pé e está sendo procurado pela polícia militar. É quem tiver informação desse crime lá em Manhã Sul, na região central. Na região central. Vai vendo aí.